Sei que, cada vez mais, é prestigiante fotografar em Braga, é prestigiante concorrer a este concurso do Braga Natural, que é todo um conceito que nós temos vindo a criar. O município de Braga, em colaboração com a Associação Empresarial de Braga, inaugurou nesta sexta-feira a exposição da terceira edição do concurso de fotografia Braga Natural, que está patente no piso onde o Centro Comercial Braga Parque. A exposição está disponível para visita oferecendo ao público uma oportunidade única de apreciar as belezas naturais do Conselho de Braga e sua rica biodiversidade. A mostra tem como objetivo principal valorizar o património natural da região e sensibilizar a população para a importância da preservação ambiental. Braga Natural destaca-se por promover a conscientização ambiental através da arte da fotografia, incentivando os participantes a capturar imagens que refletem a essência e a diversidade do meio ambiente local. As fotografias expostas foram selecionadas por um júri especializado, que teve a difícil tarefa de escolher as melhores entre as muitas inscrições recebidas. Os visitantes do Braga Parque são convidados a visitar a exposição e a mergulhar nas paisagens deslumbrantes capturadas pelos talentosos fotógrafos locais. A entrada é aberta a todos os públicos, oferecendo uma experiência enriquecedora e inspiradora. Nós temos sempre o gosto de participar nos eventos da cidade, não só nas festas, mas como também iniciativas destas que acho que valorizam imenso a nossa cidade. Principalmente nesta altura é importante mostrar que vêm os nossos imigrantes, passam o ano todo fora e de repente visitam o Braga Parque, é mais confortável vir cá e ver logo o que está a ser feito enquanto eles estão lá fora a trabalhar, o que está a ser feito pela nossa cidade. Estamos a mostrar que valorizamos a natureza e que lhes damos aqui um espaço premium para brilhar. E queria dar os parabéns por estas iniciativas e queremos sempre estar presentes nestas iniciativas da Câmara Municipal, que privilegia a cidade. Quando estará patente? Em 12 de Agosto. Aqui em concreto estamos a falar de uma exposição que é muito interessante, não deixa ser um fator de atratividade, neste caso ao Braga Parque, mas também já esteve na rua, mas importa também aqui referir que isto é uma montra daquilo que é a diversidade do património que o Braga tem, neste caso até da biodiversidade, porque há todo um património natural que importa também descobrir, dar a conhecer e esse é um dos fatores muito positivos que esta iniciativa acaba por trazer. Por outro lado, também não podemos deixar de ver aqui um conjunto de oportunidades, porque termos este património, divulgarmos este património, cria aqui oportunidades até de negocio na área do turismo, porque aqui também está muito patente uma vertente do turismo sustentável, que é também espalhar as pessoas pelo território. E eu julgo que esta iniciativa tem esse condão de fazer com que as pessoas consigam perceber que há aqui riquezas que podem descobrir. Não só muitas vezes até as pessoas de fora que possam vir e que venham para visitar, mas até nós em Braga, muitas vezes temos a oportunidade aqui de ver espaços e de perceber que há aqui uma biodiversidade que está aqui ao lado, mas que se calhar nunca a conhecemos. E portanto, está muito parabéns a esta iniciativa por isso. E por outro lado, também está aqui uma vertente muito interessante, que é da dinamização e de dar palco a um conjunto de fotógrafos, sobretudo a maioria, ou quase todos amadores, mas que também é esta vertente de suscitar esta arte, este saber, de captar os momentos, que no fundo, neste chapéu, depois também se consegue criar aqui um momento muito interessante, de divulgação da atratividade ao território, que tudo isso, pois, conseguirá criar mais gente a fazer compras e, portanto, também essa vertente da atratividade e da divulgação turística. Antes de mais, eu gostava de agradecer ao Braga Parque, isto é uma exposição que já esteve na rua, já teve a sua própria inauguração e agora vem para o interior e vem para o Braga Parque. Estamos a falar num local onde passam durante a semana cerca de 30 mil pessoas e ao fim de semana cerca de 40 mil pessoas. E por isso nós entendemos, e o Braga Parque entendeu também, pela qualidade que é apresentada do ponto de vista da fotografia e também a valorização ambiental que esta exposição tem, porque isto é demonstrativo da fauna, da flora, dos habitats que o Conselho de Braga apresenta. Eu lembro que estas fotografias são todas tiradas no Conselho de Braga, que têm estado devidamente identificadas, por isso as pessoas não pensam que há aqui fotografias que alguém fotografou num sítio qualquer. Isto é Braga, significa que os nossos habitats estão a ser recuperados, nós temos espécies que há muito tempo não avistávamos, por exemplo, eu dou o exemplo da Lontra no Rioeste, que começou a ser avistada desde 2016 e durante, provavelmente, algumas décadas nunca tinha sido avistada, pelo menos em contexto de cidade. Mas este concurso, hoje já é um concurso que tem uma visibilidade e uma atratividade e um respeito, até diria, como concurso de fotografia da natureza a nível nacional, já é falado a nível nacional. Este ano nós tivemos 52 participantes, tivemos 273 fotografias a concurso, aqui estão apenas 41, não podíamos ter aqui as 273 fotografias como é perceptível, pela dimensão e pelo custo que isto traria, por isso escolhemos aquelas que foram as vencedoras e aquelas que, para além de não terem sido vencedoras, mereciam estar nesta exposição. Quando digo escolhemos, escolheu o júri. Nós temos um júri completamente independente, eu nunca faço ideia de quais são as fotografias que ganham, praticamente é no dia da exposição, o resto não sei, nem quero saber, mas sei que cada vez mais é prestigiante fotografar em Braga, é prestigiante concorrer a este concurso do Braga Natural, que é todo um conceito que nós temos vindo a criar. Eu lembro que nós fizemos um vídeo em 2018 ou 2019, que era o Braga Natural, e esse vídeo só na altura no Facebook teve 250 mil visualizações. Quem quiser e tiver curiosidade de visualizar esse vídeo, estamos a falar de um vídeo que tem 6 minutos, mostra muito daquilo que Braga tem para oferecer, essa Braga Perdida, que vai para além do eixo, como eu costumo dizer, estação do Caminho de Ferro, Bom Jesus. Há uma Braga muito maior, muito mais ampla para descobrir, nós queremos dá-la a descobrir aos bracarenses, nós começamos a dar a descobrir aos bracarenses muito daquilo que era o rio Cávado, nós hoje temos 3 praias fluviais com bandeira azul, é o município do país que mais praias fluviais tem com bandeira azul, e aqui há uns anos, quando nós falávamos no rio Cávado, as pessoas diziam que era praia de Vila Verde, e não, Braga tem uma margem de 18 quilómetros, tem 3 praias fluviais, está a trabalhar na do Cavadinho em obra para ter uma quarta, e em breve também esperemos ultrapassar um litígio em termos de propriedade, para podermos avançar com a obra para a praia de Navarra, que o nosso objetivo é ter 5 praias de bandeira azul no Conselho de Braga, para além disso estamos a fazer o trabalho também dos corredores verdes, da renaturalização do rio Oeste, fizemos-lo atrás do INL, basta ver o que aquilo era e o que é, nós vamos passar aqui depois vídeos que vão estar aqui naquele ecrã, ao longo deste mês, cerca de um mês em que a exposição vai estar aqui, vai ter muito daquilo que foi o nosso trabalho também, e estamos a fazer também, para terminar essa parte, a requalificação da Lagoa do Rio Oeste, iremos fazer a seguir a requalificação entre a Lagoa do Rio Oeste e a Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires, e por isso vamos ficar com aquele corredor verde, nós temos procurado valorizar determinado tipo de espaços, o picoto é um deles, aonde nós apostamos em espécies autóctones, em espécies nativas, em espécies nossas, e há outros espaços que nós recuperamos, como o Parque das Cabélias, que é o nosso laboratório da nossa estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, eu lembro que nós fomos do grupo dos 25 municípios que apresentou em 2016 a sua estratégia municipal da adaptação às alterações climáticas, e por isso tudo isto é um trabalho, e é um trabalho que nos levou também a isto que nós aqui temos, nós fomos candidatos à capital verde europeia, é verdade que não passamos esta fase, mas passamos a primeira fase e ficamos nas nove cidades que foram selecionadas na primeira fase, ou seja, para todos os efeitos, dentro das candidaturas que foram apresentadas, nós passamos essa primeira fase numa primeira candidatura que nunca tínhamos apresentado, como sabem que foi a primeira vez, e para nós foi uma experiência muito enriquecedora, para além de conseguirmos agregar, e se tiverem curiosidade de ver o nosso site da candidatura da Braga Capital Europeia Verde, vi muito do trabalho que nós temos vindo a fazer, porque está lá compilado, e vi muito também daquilo que pretendemos fazer para o futuro em termos de biodiversidade, espaços de lazer, espaços verdes, corredores verdes, que é o trabalho que nós temos vindo a realizar a esse nível, a qualidade do ar, a qualidade do ruído, a melhor qualidade de vida dos cidadãos, que é sempre esse o nosso objetivo, e por isso cada um tem as suas funções dentro da Câmara Municipal, e dentro daquelas que me estão delegadas, tento sempre fazer o meu trabalho, estamos a fazer uma obra muito importante, para cima de 2 milhões de euros na requalificação do Rio Torto, Ribeira de Castro, e Panóias, e Ribeira de Panóias, lá embaixo que liga o Estado Municipal até a Rotunda da Agéria, e depois também aquela urbanização a seguir, vamos fazer uma ciclovia, estamos a renaturalizar o rio, vamos ter ali uma nova centralidade, há ali muitas habitações novas, ali aquela área conhecida pela zona de Acrescentar, Montélios, toda aquela área envolvente, há muitos novos residentes naquele espaço, e por isso é muito importante para nós que aquele local tenha uma nova centralidade, ou seja, nós vamos ter uma espécie, que hoje é muito utilizado, vamos ter uma espécie de rio-este, entre aspas, naquela zona e naquele espaço. Em relação à candidatura a Capital Verde, podemos presumir que a Câmara vai insistir em uma nova candidatura? Não sei se é anual? As candidaturas, esta candidatura era para 2026, nós ponderamos seriamente, para o próximo ano, apresentar uma candidatura para 2027. Sr. Vereador, voltando ao início da nossa pergunta, isto também vai um pouco, este trabalho da sustentabilidade, do verde na cidade, também vai um pouco contra aqueles que acusam o município de só querer betão, cada vez a cidade está a mais verde, cada vez o concílio está a mais verde. Está, repare, nós não podemos, as críticas são todas positivas e nós temos que viver com elas, e isso faz parte da vida, mas há críticas que nós não podemos aceitar, eu não posso aceitar que digam que nós somos o município que só deita árvores abaixo, quando isso não é verdade. Repare, eu vou-lhe dar um exemplo, então basta ir ao nosso site do município, porque estão lá todos os relatórios das árvores que foram abaixo, e todas as árvores que eu dei autorização para irem abaixo, todas elas tinham um relatório técnico a dizer que a árvore tinha que ser abatida porque punha em causa pessoas e bens. E há uma coisa que eu nunca vou fazer, quando eu tiver um relatório técnico a dar-me essa indicação, eu não vou dizer para não deitarem aquela árvore abaixo, porque eu recordo-me ainda muito bem, tenho a memória muito presente, em 2015 caiu uma árvore junto à Segurança Social ali em Santa Tecla e matou um senhor que tinha 42 anos. E eu nunca vou ter esse peso na consciência de ter um relatório, na altura não havia, porque essa árvore nem sequer tinha indícios de que tivesse algum problema, mas eu nunca vou ter um peso na consciência de ter um relatório a dizer que aquela árvore não está em condições fitossanitárias e fui eu que impedi que essa árvore fosse abatida. E mais, porque se ela causar danos em pessoas e bens, quem vai responder criminalmente no tribunal sou eu. E se morrer alguém vou responder por crime involuntário. E eu isso nunca irei fazer. Mas só para lhe dar um exemplo a esse nível e tirando todas as ações que nós fazemos do Floresta Braga, do Oxi da Braga, com as escolas, com as IPSS, com a Junta de Freguesia, só entre janeiro e março nós deitamos abaixo, com relatórios fitossanitários, com os nossos serviços de espaços verdes, nós deitamos abaixo 64 árvores. Plantamos em igual período 614 árvores. Agora, há também outra coisa que as pessoas têm que perceber. E eu sei que só por comentários maldosos é que não querem perceber. Quer dizer, ah, mas vocês deitaram abaixo uma árvore grande, adulta, e depois plantaram uma árvore pequena. E essa árvore pequena vai demorar muito tempo a produzir os mesmos efeitos que a árvore adulta. Mas isso é vida. Há pessoas que morrem com a idade, pessoas que morrem com a doença. E felizmente há pessoas que nascem todos os dias. E por isso, num contexto da natureza, as coisas funcionam assim. Eu não consigo plantar uma árvore adulta com 30 ou 40 anos num determinado espaço. Primeiro, porque a probabilidade dela sobreviver era praticamente nula. Para além do custo gigantesco que isso teria para cada árvore, sendo que seria um dinheiro que a probabilidade era de estar a deitar o dinheiro fora. Porque uma árvore adulta não se arranca e não se vai plantar noutro sítio. Tem que ser uma árvore jovem. Agora, este trabalho, tal e qual como o trabalho que nós estamos a fazer no Picoto, eu tenho a certeza que daqui a 30 ou 40 anos alguém vai dizer, houve alguém que insistiu, e nós temos aqui espécies autóctones, há espécies nossas, espécies nativas, tal e qual como temos no Bom Jesus, árvores com 200, com 300 anos, tal e qual como temos na mata do Mosteiro Tibens, porque alguém há 200 ou 300 anos insistiu e fez esse trabalho. Fazer floresta, fazer e criar arboredo, demora tempo. Não é a mesma coisa construir um prédio, ou uma ponte, ou uma estrada que demora 2 ou 3 anos e fica feito. Uma árvore adulta, ainda por cima, espécies nativas, espécies nossas, um castinheiro plantado hoje, para ter um aspecto adulto, ou para chegar a um aspecto adulto, demora 30 anos. E por isso, nós trabalhamos para o futuro, para as próximas gerações, mesmo que isso, neste momento, possa parecer um trabalho inglório, mas a nossa convicção é que estamos a fazer bem e estamos a fazer um bom trabalho. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto